Dia de mais um vídeo, hoje a gente vai subir a trilha aqui do São Sebastião da Pedra do Cortiço Ana, mostra ali, a galera já tá subindo, ó Bora lá conhecer Tem alguém cansado? Tá tranquilo? Bebe água e vovô A Vânia é a única que fala no telefone fazendo trilha, vê se eu posso, se eu aguento isso Só Jesus na causa, gente Pedra do Cortiço com as minhas alunas, com a galera da Academia da Saúde do Parque Cremeria Desbravando a trilha Aí Joaquim E aí galera, olha o povo profissional lá atrás, mostra aí Olha lá, o povo é muito profissional Estamos subindo, povo A trilha, ó Ela é mais fechada Tem que tomar bastante cuidado E a gente tá indo devagarzinho Muita gente nunca fez trilha Mas essa, ela é bem mais fechada do que a gente fez com a pedra do que tendinho Obrigada Até eu já dei uma cansada, povo Vamos que vamos É, ainda não Olha o amiguinho na trilha Vão te dar banana? O bastão de caminhada serve como apoio pra impulso e pra aliviar o trabalho nos membros inferiores E se você não tiver esse profissional Você pode quebrar um galho mesmo no meio do caminho Que vai ser super útil na tua subida Não utiliza atalhos Não, o que? Não utiliza atalhos A gente postaram assim, rica, né? Tem uma fechada Aí, afinal, pra cá Aí Caraca, olha gente, olha pra trás Olha Olha não, vai É pra não pegar o atalho A gente não sabe se faz trilha, se tira foto, né Vânia? Faz tudo aqui Eu tinha foto das amigas Tira foto das amigas Todo mundo tirando foto Tira foto das amigas 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 Tem uns lugares, ó, que vocês podem ver que eles fecharam E tem a setinha ali Pra galera não descer no lugar errado Dá tchau aí, povo! A galera lá em cima já Aê! É Mila! Uhul! Como é que foi, povo? Conta aí, Nidia! Foi bom! Tudo tranquilo! Muito bom! Mentira, ela tá morrendo Tá morrendo, falou que tá tranquilo Que delícia! Minhas pernas estão... E aí, Mari! Meninos, foi tranquilo? Sim! Molezinha! Olha que visual, gente! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, chegamos ao topo da trilha do Cortiço, super bacana, galera deu uma cansadinha, a trilha é um pouco mais fechada, mas é super tranquila de fazer e o visual é incrível. Então, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Trilha ok, visual ok, lanche ok, fotos ok, hora de ir embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri